Olá, meu nome é Milene Reinaldin, sou gerente de sistemas da Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas, a DIFOP, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Estou aqui para falar sobre as principais mudanças do módulo de obras públicas do CIM-AM 2013. Mas antes, o diretor da DIFOP, Luiz Henrique Jorge, vai falar sobre a importância deste módulo. A obra pública é a concretização das prioridades de qualquer administração. Cerca de 60% dos recursos disponíveis é direcionado para o pagamento de pessoal, e parte dos 40% restantes tem destino específico por determinação legal. Do valor que resta, boa parte acaba sendo direcionado para o investimento em obras. Daí a importância de existir um módulo específico para controlar este gasto com obras, bastante significativo. Mas a gente não pode imaginar a obra pública como uma coisa isolada, e que está relacionada somente com sua execução. O ciclo da obra começa lá nos instrumentos de planejamento, com o plano plurianual e a lei orçamentária. Nesta fase, são levantadas as necessidades, os recursos disponíveis e feita a escolha do que efetivamente vai ser executado. A partir daí, vem a definição mais precisa do projeto e do orçamento, para licitação e posterior contratação. Aí sim começa a execução da obra, que quando concluída poderá ser utilizada pela população. Esse ciclo, de alguma forma, está representado na estrutura total do CIM-AM. Agora, a gerente de fiscalização da DFOPE, Denise Gommel, vai mostrar o que muda e o que permanece inalterado a partir deste ano no módulo de obras públicas dentro do CIM-AM. Luiz, antes eu vou falar sobre o que não muda para 2013. São três pontos principais. O primeiro é o conceito de intervenção. Para o módulo de obras públicas, uma intervenção é uma obra ou serviço de engenharia. E pode ser a construção de uma escola, a ampliação de um posto de saúde, a pavimentação de uma avenida e assim por diante. E aquilo que é cadastrado no módulo são justamente essas intervenções, ou seja, todas as obras ou serviços de engenharia que cada entidade municipal vai executando ao longo do tempo. O segundo ponto que não muda é a vinculação entre essas intervenções e os bens nos quais elas estão sendo executadas. Cada intervenção está relacionada a um bem. Quando se cadastra no módulo de obras públicas a construção de uma escola, por exemplo, a construção da escola ABC, ela vai estar vinculada ao bem chamado escola ABC. Se dali a dois anos se executa uma ampliação, digamos uma biblioteca, no módulo de obras públicas a intervenção vai se chamar construção da biblioteca da escola ABC. Esta intervenção também vai estar vinculada ao bem escola ABC cadastrado anteriormente. Dali a mais alguns anos pode ser feita, por exemplo, a reforma dessa escola. Então, a intervenção seria a reforma da escola ABC, que vai estar vinculada àquele mesmo bem chamado escola ABC. Aí a gente vê que ao longo dos anos várias intervenções vão sendo cadastradas no módulo de obras públicas e ficam vinculadas a um único bem, porque todas elas se referem a este mesmo bem. Pode acontecer o contrário? Eu ter uma intervenção vinculada a mais de um bem? A gente pode pensar no exemplo de cadastro de uma intervenção de pavimentação de diferentes ruas num determinado bar. Se eu cadastro a pavimentação de dez ruas no bairro Esperança, cada uma dessas ruas corresponde a um bem diferente. Como bem, eu vou ter a rua A do bairro Esperança, a rua B do bairro Esperança e assim por diante. Então, essa intervenção da pavimentação das dez ruas no bairro Esperança vai estar vinculada a dez bens, cada um correspondente a uma das vias que estão sendo pavimentadas. Agora, o terceiro ponto importante que não muda para 2013 é a integração do módulo de obras públicas com os demais. Como eu já falei, o que é cadastrado neste módulo são as intervenções. As licitações que originaram essas intervenções são cadastradas em módulo específico, chamado módulo de licitações. A mesma coisa vai acontecer com os contratos, ou seja, o que foi contratado, por qual valor e em que data, todos esses dados vão estar cadastrados no módulo de contratos. Vale o mesmo raciocínio para os pagamentos, para os empenhos, todos eles têm módulos específicos para cadastro. Quando se chega ao módulo de obras públicas, as informações a respeito das intervenções vão se limitar a dados mais técnicos da obra, como por exemplo, qual é a área, quem é o responsável técnico e informações sobre o seu acompanhamento. Não serão repetidos neste módulo aqueles dados que já foram cadastrados lá no módulo de licitações, no módulo de contratos, a respeito dessa obra. Agora, depois de explicar o que não muda, vamos falar sobre as principais alterações para 2013. Vou mencionar as quatro principais. A primeira delas é que, como nos demais módulos, todos os dados agora passam a ser encaminhados através de arquivos TXT. Não existem mais telas a serem preenchidas. A segunda alteração é que, a partir de agora, as empresas públicas e de economia mista não dependentes passam a encaminhar os dados sobre as obras que executam. A terceira alteração a destacar se refere ao cadastro do bem. Até 2012, existiu o cadastro do bem patrimonial no módulo de patrimônio e o cadastro do bem próprio no módulo de obras públicas. Agora, no módulo de obras públicas, não existe mais o cadastro de bens, somente o cadastro de intervenções. O bem patrimonial vai estar exclusivamente cadastrado no módulo de patrimônio e vai existir uma vinculação entre a intervenção cadastrada no módulo de obras públicas e o bem patrimonial. Aquelas informações sobre coordenadas geográficas e localização do bem agora estão no cadastro do bem no módulo de patrimônio. O quarto ponto de alteração é o código para a identificação da intervenção. Como não existe mais o cadastro de bem próprio no módulo de obras públicas, este código, que até 2012 continha o número do bem próprio, mudou. Mais adiante, vocês vão ver como fica o código a partir de 2013. Agora, a Milene vai explicar o que acontece com as obras que não foram concluídas até dezembro de 2012. Olha, Denise, as informações dessas obras, que não foram concluídas até o ano passado, serão migradas da base antiga para a nova, a fim de que se possa dar continuidade ao seu cadastro. Esta migração ficará a cargo do tribunal, mas para isso, precisamos saber de que obra e bem estamos falando. Assim, há uma sequência a ser seguida pelas entidades. Primeiramente, ainda no módulo de patrimônio, todos os bens, móveis e imóveis, deverão ser recadastrados e receberão um código, o CD-BEM. A seguir, já no módulo de obras públicas, o CD-localidade, que não mais existirá em 2013, deverá ser vinculado ao novo CD-BEM. Isso será feito através da tabela que vocês estão vendo aqui, a Associação Localidade Anterior, na qual um CD-localidade poderá ser vinculado a vários CD-BEM e um CD-BEM a vários CD-localidade, como a Denise já explicou. O terceiro passo será a vinculação do Código da Obra Antigo com o Novo. E é na tabela Associação e Intervenção Anterior que estes dois códigos serão cadastrados. Você pode ver na tela o conjunto relativo ao código vigente até 2012. ID-Pessoa, CD-localidade e CD-intervenção, que aqui recebeu o nome de CD-intervenção anterior. E os campos CD-intervenção e NR-ano-intervenção, que juntamente com ID-Pessoa formam o novo código. Mas neste momento pode surgir uma dúvida. Como atribuir o novo código às intervenções antigas, mas ainda não concluídas? Para responder essa pergunta, darei um novo código a uma obra no município de Curitiba, somente a título de exemplo. A intervenção que usaremos é a construção da Unidade de Educação Integral Vila Torres. A obra foi iniciada em 2009 e vinculada ao bem próprio Unidade de Educação Integral Vila Torres, cujo código, no módulo de obras públicas, o CD-localidade, é 1493. No sistema antigo, o código dessa intervenção é 12268-1493-1. O primeiro número representa o código da entidade. O segundo corresponde ao CD-localidade. E o número 1 é o CD-intervenção, que significa que a construção foi a primeira intervenção do BEM, Unidade de Educação Integral Vila Torres. A partir de 2013, esta intervenção, que ainda não está concluída, passará para o sistema novo com outro código, neste exemplo, 12268-32-2009. A primeira parte, 12268, continua sendo um número que corresponde ao código da entidade. A terceira parte, o NR Ano Intervenção, é o ano em que a obra foi iniciada. Importante frisar que o NR Ano Intervenção não é o ano corrente ou de cadastro da obra, mas de efetivo início, conforme cadastrado anteriormente no módulo de obras públicas. A segunda parte é o número sequencial de intervenções para aquele ano, chamado de CD-intervenção. Apesar de terem o mesmo nome, o CD-intervenção novo dificilmente terá o mesmo valor do CD-intervenção antigo, uma vez que eles se referem a coisas distintas. Para definir a segunda parte do novo código, devemos primeiramente organizar as intervenções, referentes a cada ano, de acordo com algum critério. Aqui, utilizei a data de início. Dada esta ordem, vamos atribuir numeração sequencial a estas obras. Neste exemplo, a intervenção Construção da Unidade de Educação Integral Vila Torres foi a 32ª intervenção realizada no ano de 2009, que ainda não está concluída. Por isso, o CD-intervenção é igual a 32. Para ficar bem claro, vamos dar o exemplo de uma entidade que possui três intervenções não concluídas iniciadas em 2010, duas iniciadas em 2011 e quatro em 2012. Neste caso, ficaríamos com os seguintes códigos. O X corresponde ao ID pessoa. 1 de 2010, 2 de 2010, 3 de 2010, 1 de 2011, 2 de 2011, 1 de 2012, 2, 3 e 4 de 2012. Consequentemente, a primeira intervenção com início em 2013 terá CD-intervenção igual a 1 e NR-ano-intervenção igual a 2013. Isto vale para todas as entidades municipais do Paraná. Lembrando que essas intervenções iniciadas em 2013 serão enviadas apenas na tabela intervenção, junto com a remessa mensal, não agora na abertura do exercício. Então, na abertura do exercício, deverão ser enviadas no módulo de obras apenas essas duas tabelas, associação-localidade anterior e associação-intervenção anterior. A partir de então, em todas as outras tabelas do movimento mensal do sistema, passaremos a designar a intervenção, seja ela iniciada em 2013 ou em ano anterior, apenas com o código formado por ID pessoa, CD intervenção e NR-ano intervenção. O sistema traz mais novidades, que agora a Denise vai explicar. A partir de 2013, é possível registrar o cancelamento de uma intervenção ou o cadastro indevido. Algumas vezes ocorre de uma intervenção cadastrada, por diferentes motivos, jamais ser iniciada. Ou ainda, às vezes, ocorre o registro de algo que não corresponde a uma intervenção, como, por exemplo, o cadastro da compra de um terreno. Nesses casos, até 2012, a única forma de alterar o cadastro de intervenção era excluir o bimestre e reencaminhá-lo corrigido. Agora, a partir de 2013, a entidade pode informar em bimestres posteriores que determinada intervenção cadastrada não será mais executada, ou que ocorreu um cadastro indevido. É lógico que esse tipo de registro só será permitido dentro de algumas condições. Uma delas é que sejam encaminhados documentos que comprovem essas situações. Isso resolve aqueles casos de intervenções canceladas ou erroneamente cadastradas que ficavam sem solução no sistema e, ao mesmo tempo, evidencia tanto para o tribunal quanto para a sociedade eventuais problemas de planejamento ou até administrativos. Falando sobre os documentos que devem ser encaminhados para comprovar aquelas situações de cancelamento da obra ou de cadastro indevido, a partir de 2013, o sistema vai exigir o encaminhamento de uma série de documentos, além desses que a gente já falou. Então, no cadastro da intervenção, vai ser exigida a planilha orçamentária e a planilha da empresa que foi contratada. No cadastro de uma medição, será exigido um boletim de medição e registro fotográfico da obra na data desta medição. No registro de paralisação e conclusão de uma intervenção, também vão ser encaminhados os respectivos termos de paralisação e de recebimento definitivo. E como serão encaminhados todos esses documentos? Bom, eles devem ser captados através de um outro sistema chamado Atoteca. No SIM-AM, vai ser indicado o código de cada um desses documentos na Atoteca. Para que ocorra aquela interligação mencionada entre o módulo de obras públicas e os demais módulos, estão previstas algumas vinculações entre os diferentes cadastros. Observando a estrutura final do sistema, vemos que o módulo de obras, apresentado na cor laranja, está ligado ao patrimônio, planejamento, módulo contábil e de contratos. Essas ligações se dão através de tabelas. Como, por exemplo, a tabela Intervenção versus Bem, que vincula uma intervenção a um ou mais bens do patrimônio. Na Ação versus Intervenção, é apontada a que ação ou ações pertence uma intervenção. Já para relacionar o módulo de obras e o contábil, foram criadas duas tabelas. Empenho versus Intervenção e Gasto Estatal versus Intervenção. Para o empenho, as regras continuam as mesmas. Toda vez que é cadastrado um empenho para a obra, ou seja, de elemento 51, com valor superior a 15 mil reais, ou é cadastrado empenho ligado a contrato ou licitação, é obrigatória a vinculação com uma intervenção. No caso de gasto estatal, se ele se refere à obra, obrigatoriamente deverá ser cadastrada uma intervenção para ele. Vimos até agora que a intervenção foi a chave para conseguirmos amarrar as obras com os demais atos da administração. A vinculação com o módulo de contratos não se dá desta mesma forma, através de uma tabela Contrato versus Intervenção, mas pela tabela Planilha de Orçamento e Medição. Então, quando uma medição for cadastrada, será informado o contrato ou aditivo que está sendo medido. Além das ligações diretas realizadas por essas diversas tabelas, as regras do sistema farão outros cruzamentos, garantindo que as informações prestadas não sejam conflitantes. Pensando nisso, e a fim de evitar que uma intervenção seja vinculada, por exemplo, a uma licitação e, posteriormente, a um contrato de outra licitação, a conexão com o convênio e com a licitação se dará de forma indireta, através do contrato, empenho ou da ação. Este foi um breve relato do módulo de obras do CIEM 2013. Ao longo do ano, iremos disponibilizar outros treinamentos online, a fim de apresentar todas as tabelas do sistema e sanar as principais dúvidas dos responsáveis pelo seu preenchimento. Espero que as explicações aqui apresentadas tenham sido esclarecedoras. Quaisquer dúvidas, o layout com todas as tabelas do sistema está publicado no site do TCE. Lá, vocês também podem ter acesso ao canal de comunicação, no caso de ainda restar alguma dúvida. Música 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 Música